9 sinais preocupantes de que você tem sensibilidade ao glúten. Não ignore esses sintomas. O glúten é conhecido como assassino silencioso, e isso não é à toa. Ele pode causar danos na saúde das pessoas sem que elas percebam, até que seja tarde demais. Perguntinha rápida. Você sabe dizer quais as consequências que podem ocorrer por consumir muito glúten? Além da conhecida doença celíaca, existe um outro problema associado ao glúten, a chamada sensibilidade não celíaca ao glúten. E o que eu vou te mostrar agora é uma lista dos principais sintomas que você pode apresentar se sofrer de sensibilidade ao glúten. Primeiro sinal, TDAH, transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. Uma patologia que pode estar associada à sensibilidade ao glúten, o TDAH pode se manifestar tanto em crianças quanto em adultos. As pessoas que sofrem desse distúrbio têm pouca capacidade de concentração e problemas de autocontrole. Uma dieta sem glúten pode ajudar a reduzir seus sintomas. Segundo sinal, problemas na pele e nas unhas. Tem notado inflamações na pele ou nas unhas ultimamente? São duas inflamações diretamente relacionadas à sensibilidade ao glúten. Alguns dos sintomas incluem coceira e erupções que podem aparecer nas mãos, no tronco, na face, nos glúteos, nos cotovelos e no couro cabeludo. Unhas fracas e quebradiças também são sintomas. A primeira recomendação, caso note esses sintomas, é de cortar o glúten da alimentação. Terceiro sinal, mudança de peso inexplicável. Notou alguma mudança drástica de peso? A intolerância ao glúten pode causar tanto a perda de peso quanto o ganho de peso sem razão aparente. Isso ocorre por conta dos processos inflamatórios no nível celular e distúrbios no metabolismo. Se você tem reparado que isso está acontecendo a você, faça o teste de cortar o glúten por pelo menos 10 dias. Quarto sinal, problemas de digestão, náuseas, inchaço, diarreias, dores abdominais e prisão de ventre. É comum que as pessoas associem esses problemas a outras doenças. Por conta desses sintomas, muitos pacientes são diagnosticados erroneamente com síndrome do intestino irritável. Mas em muitos casos, o paciente na verdade sofre de sensibilidade ao glúten e não recebe o tratamento adequado para que seus sintomas desapareçam. Quinto, desequilíbrio hormonal, ciclo menstrual irregular, alterações bruscas de peso, síndrome pré-menstrual e insônia. Existe uma grande relação entre sensibilidade ao glúten e todos esses sintomas. Sexto sinal, problemas no sistema nervoso central, aumento das inflamações e permeabilidade intestinal. Esses são apenas dois sintomas que o glúten causa. Porém, você sabia que o glúten também tem forte ligação com problemas de concentração, depressão, ansiedade, insônia e cansaço? E isso não é tudo. Faça o teste. Normalmente, de três a quatro dias após as pessoas comerem glúten, como macarrão, pão ou pizzas, elas estão mais propensas a sofrerem de enxaquecas fortes e cefaleia. Em casos de alta sensibilidade ao glúten, essas dores de cabeça podem surgir até uma hora após a refeição. Sétimo sinal, dentes estragados. A absorção de minerais e outros nutrientes importantes podem ser afetados quando se tem sensibilidade ao glúten. O resultado disso pode ser no problema nos dentes e na cavidade oral, cáries, úlceras, muitas aftas ou hipersensibilidade nos dentes. Se você cuidar bem da sua boca, mas mesmo assim ainda observa que esses problemas persistem, a razão pode sim ser o consumo de glúten. Oitavo sinal, anemia por falta de ferro, cansaço, falta de ar, dores de cabeça, pele pálida e até mesmo artrite. Tudo isso pode ocorrer por conta da falta de ferro. Quando se tem sensibilidade ao glúten, há uma alteração no intestino, prejudicando a absorção do ferro no corpo e causando todos esses sintomas. Nono sinal, doenças autoimunes. Pode pesquisar. Muitas pessoas com doenças autoimunes, como tireoide de Hashimoto, hepatite autoimune, doença de Crohn, diabetes, vitiligo, artrite reumatoide ou até esclerose múltipla, sofrem com sensibilidade ao glúten. Quando você tem essa sensibilidade ao glúten, o seu sistema imune ataca as próprias células do intestino depois que o glúten entra nesse órgão. Em resumo, se você desconfia de que tem sensibilidade ao glúten e já notou que sofre desses sintomas, o primeiro passo é fazer um teste de pelo menos 10 dias sem glúten e notar como seu corpo responde. O glúten está presente em alimentos como trigo, centeio, cerveja, macarrão, massas, pães, bolos, farinhas. Verifique sempre a composição do produto que você vai consumir. Não se esqueça de dar preferência àqueles que tenham no rótulo sem glúten. Outra coisa que você pode fazer é solicitar um exame de sangue a seu médico para analisar a presença de anticorpos que geralmente estão presentes em pessoas com doença celíaca. Agora eu te pergunto, você já experimentou esses sintomas após comer alimentos com glúten? Se sim, me conte como foi a sua experiência nos comentários. Se chegou até aqui e gostou do que aprendeu, deixe a frase. Educação é a base. Aqui embaixo nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e fica com Deus.